Se não vão te roubar de mim Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Nós somos até hoje crianças E nós éramos bem molequinhos Lá em Cuiabá, no Mato Grosso E sonhava ouvindo os programas do Betinho Do Gomes O Betinho está ficando velho E a gente ouviu os programas deles E hoje está aqui podendo fazer parte dessa família Trabalhar junto Pedrão Não tem como te amar mais Não tem como te amar mais Vamos falar de amor Vamos falar de amor Existem paixões que nunca tem fim Mas alguns momentos Ficam eternizados pra sempre Olha só E eu esqueci você Tô ligado em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume era tão doce Eu nem lembro mais Se eu te rindo da mesa do bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Você ainda gosta de lembranças de nós Se eu morro do meu céu no mar Se eu morro comigo é fato Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Você Eu te esqueci Eu te esqueci Eu te esqueci Pra dizer Eu esqueci Eu esqueci Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume era tão doce Eu nem lembro mais Se eu te ligo na mesa do bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Você ainda gosta de lembranças de nós Se eu morro do meu céu no mar Se eu morro comigo é fato Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Se eu morro do meu céu no mar Se eu morro do meu céu no mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou Você ainda gosta de lembranças de nós Se eu morro do meu céu no mar Se eu morro do meu céu no mar Se eu morro do meu céu no mar Tudo isso é pra você lembrar Que eu te esqueci E tudo isso é pra você Lembrar que eu te esqueci